Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, vamos jogar um novo modo de jogo. Como tem várias falas durante o modo de jogo, esse vídeo aqui eu não vou comentar ele, ok? Então vejam a história aí. A gente sabia de quem era a culpa, e pelo que diziam, ele estava bem protegido. Nossa missão era tirá-lo de lá, para que ele pagasse pelos seus crimes. Pelo menos, esse era o nosso plano. Boa noite, comandante Reyes. O que os jornais vão dizer? Overwatch infringe a lei e sequestra grande empresário? Vocês podem me levar, meus contatos vão me tirar dessa em uma semana. Todo esse estardalhaço foi uma grande perda de tempo. Tem razão. Reyes, você tá louco? Isso não estava no plano. Bom, então vamos ter que seguir o plano B. Parece que eles isolaram completamente esse lugar Alguém comece a arrombar a porta da frente Precisamos sair daqui antes que a base inteira venha nos atacar Se quiser o bem feito, estamos arrombando Fiquem todos em suas posições Ainda bem que a gente não está com pressa Reforços de inimigos detectados Para a posição E aí, o que fazemos agora, chefe? A gente sai dessa sala, atravessa a cidade e vai pro ponto de extração Depois disso, nós aguentamos e esperamos que alguém venha nos buscar Um plano bem, tanto Não sei nem por que eu me preocupo Força Seremia chegando E aí 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 Falo Arrombando agora, preparem E aí Sempre em... Pessoal, passem pela abertura Vamos lá Fora daqui Vocês são o bando de baderneiros que precisa de uma carona? Ou para a galeria do ar, pego vocês lá Vocês ouviram, andando Não deixem a franco-atiradora acertar vocês! São indo em posição. Franco-atiradora eliminada. Eu não vou de vocês! Parece que eles trouxeram os testes. É, eles nos prepararam uma baita recepção. Parece que a Tavon mobilizou o exército inteiro para nos impedir. Eles têm um barco. Abateram o Gantt. Atenção, franco-atiradora na água. O inimigo está atrás de nós. Reposicionado. Franco-atiradora eliminada, prepara-se. A bola é melhor, não chamar-se. A cidade toda deve ter a cortar. Vamos tentar sair daqui vivos. Gatam a presença de todos os problemas no plano Nino e Suíça. Estão vivos na cima da gente. Foda-se! Sai da minha frente. Fiquem longe dela. E a chota? Ela está na sua cola. Assassina eliminada. A moça atalha não se aproximando. Assegurando. Qual está a descomandante? Avistamos a galeria de arte. Chegaremos em breve. A cidade inteira está investada em soldados catálogos. Não sei o que vocês fizeram, mas eles ficaram ruins. Você tinha que atingar com o outro, né? Eu retiro o que vocês fizeram. Ainda não estamos fora do período. Eu vou andar nessa. O pesado é despedida. Pesado é liminar. Acabei arrancando companhia no caminho. Vou tentar despistar, mas pode levar um tempinho. Sem problema. Estamos acostumados a esperar. E a levar tiro. E a levar tiro. Segurando a... Não temos reserva. Mesa está na hora. Foi de última hora. Peço muito perdão. Mas infelizmente não temos como atender sem reserva. Nós estamos no ponto de extração. Cadê você? Entrando agora no espaço aéreo veneziano. Não deve demorar. Se não for chegar logo, pode dar meia volta e ir embora. Opa! Não escutem ele. A gente vai sair daqui. Não escutem ele. Não escutem ele. A conversa, mandante. A gente tinha um plano. Era só tirar o Antônio da cidade. Não foi pra isso que eu vim. Nada se aproximando. Estou vendo em cima da gente. Vamos! A gente vai sair daqui. O que é isso? Eles têm uma franco-atiradora. Franco-atiradora à frente. Franco-atiradora eliminada. Por que o transporte está demorando? Não podemos esperar. Alguma coisa me diz que o exército de bandidos convergidos para nossa posição não ajuda muito. Os instintos do McCree, como sempre, impecáveis. Eles estão trazendo repórsos. Sai da minha frente. Dinheiro! Ele é 400, o front doceira, o operador. Não, 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 não... ...não vai, major! O que é isso? O que é que está atrás de nós? O pesado. Comandante, contato visual com a sua posição. Vou aproximar para o pouso, mas as coisas vão esquentar. Se preparem para embarcar. Até. Ataque pesado aqui. Obrigado. Nosso alvo tinha morrido. Bem, acho que ele cavou a própria cova. Mesmo assim, algo me incomodava. E os problemas não pararam por aí. Naquele momento, todos ficaram sabendo da nossa existência. Novas caras surgiram para preencher o vácuo na Talon. E eu fico me perguntando. Foi ali que tudo começou a dar errado? Não. Vamos lá. E aí Amém.